E o quadro Nossa Gente, Nosso Cavalo de hoje, traz um personagem que ainda bem jovem, já havia feito história na raça crioula. Conheça a trajetória de Marcelo Bertagnoli, criador ex-ginete da cabanha Butiá. Eu estou fazendo a minha vida em cima do cavalo, faz tempo que eu estou lidando com isso. Acho que sou um felizardo, tenho qualidade de vida, lidar com animais me dá uma qualidade de vida boa. Hoje eu moro na fazenda já há 4, 5 anos e pretendo continuar fazendo isso por um bom tempo ainda. E com certeza vou passar para minhas futuras gerações também todo esse carinho pela terra e pelos cavalos. Eu nasci com isso, né? E acho que, lembro lá quando eu tinha meus 7, 8 anos de idade, eu tive o primeiro cavalo. Na verdade eu era um crioulo na época, era um carro mestiço, até um pônei. Mas já começou a despertar o interesse na infância. E o cavalo crioulo apareceu na minha vida quando eu tinha 10 anos de idade, quando a Butiá começou a criar cavalo crioulo, né? Então eu comecei a admirar aqueles bichos. E comecei a montar cavalo aos 13 anos, quando na época eu fui para o Chile até. Fiquei 60 dias lá com o saudoso Ramon Cardemio Moraga, que era da Santa Elba. E meu pai, como você me incentivou, disse, Marcelo, vai lá para prender, mexer com o cavalo e ver se acha o reprodutor para nós. E eu andei bastante por lá e voltei convicto e disse, pai, se quiser comprar um cavalo, tem que ser o comediante. Tem vários outros cavalos que vai comprar, mas o comediante eu acho que é o cavalo. E esse cavalo acabou vindo, então com 3 anos de idade, fez um trabalho excepcional na raça, né? O comediante é pai de 5, freio de ouro, né? Fora prata e bronze. Tem uma descendência, não de filhos, de netos, bisnetos, já que vai transcendendo as gerações, as características desse cavalo. Eu montei vários cavalos nessa vida. Estou hoje com 43 anos de idade, lido com um cavalo desde os 13, já se levou 30 anos aí. E tive vários cavalos, né? Leopardo, Jaguar, Latino, próprio Lodum, Bucha, Luisa. Agora, se eu disse, Marcelo, qual que é o teu cavalo? É o comediante. No ano de 92, 93, eu tive a felicidade de estar num rodeio internacional da vacaria, um rodeio muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, talvez o maior rodeio do Rio Grande do Sul. E num domingo, com aquele parque da ferradura lotado, quer dizer, que é bancada, uns cavalos com ar de milha estavam dando demonstração. E aquilo me chamou a atenção, a maneira, a facilidade que os cavalos tinham de esbarrar, de girar, e aquilo, na nossa raça, era um gargalo. A gente não tinha essa técnica de fazer o cavalo girar e esbarrar. E eu olhei aquilo ali e fui atrás. E a partir dali, lá no início foi difícil, porque tudo que é novidade, a tendência natural das pessoas é meio que se proteger da novidade, né? Então, quando apareceu aquela técnica nova, o pessoal, de repente, por achar que estava muito distante daquilo, a primeira reação, como é natural do ser humano, foi tentar barrar. Mas logo em seguida foi superado esse obstáculo e, de lá pra cá, todo mundo partiu pra essa técnica, né? Hoje o freio de ouro, o arraste crioulo, é uma mistura de várias técnicas. E, sem dúvida, essa técnica americana contribuiu muito pro aperfeiçoamento das manobras do freio, né? E o Carlos Alberto Vez de Leu foi o cara que introduziu isso no calo crioulo. O BT Butchá, na época, eu tinha 18 anos de idade, a primeira final do freio, quando ele chegou com sua técnica. No início, eu lembro que ocorreu uma classificatória uruguaiana, e até foi assunto de reunião durante a classificatória, que eles queriam impedir que eu continuasse na prova pela maneira diferente que eu estava tocando aquele cavalo. Tinha uma cultura, aqui do gaúcho, que era de uma maneira, e por ter mesclado com a americana, foi motivo de debate. Mas, felizmente, venceu a maioria no conselho lá, venceu o bom senso, permitiram que eu continuasse na prova. O BT Butchá, aquele ano, veio pro freio, foi freio de bronze. O 94 veio pro freio, foi freio de ouro. E o 95, novamente, foi freio de bronze. Então, o calo que me deu muitas alegrias mesmo, porque por três vezes eu estive no pódio com esse cavalo. O BT Butchá, pai do Butchá Olodum, o outro grande cavalo da Butchá, que estive por duas vezes no pódio também sendo prático do Butchá Olodum. A gente acredita muito no potencial do calo crioulo, sabe? Acho que essa raça tem um futuro imenso ainda. Poderia ter ido mais longe, a raça. Mas isso não desmerece ela, entende? A questão de ele ainda não ter conseguido entrar forte na vaquejada, estar disputando de igual para igual com os cavalo americanos, o cavalo europeu, eu acho que isso é questão de tempo, de direcionamento. E se a gente não está hoje lá, não quer dizer que amanhã a gente não esteja com o cavalo crioulo. Eu acredito que o cavalo crioulo vai continuar em expansão, sim, e competindo com essas raças que ele se propõe a competir. Eu sempre acreditei e continuo dizendo que o cavalo crioulo tem que ser um cavalo para montaria. Ele fica grande quando ele é encilhado, quando ele vai para a competição. Nada contra cavalo morfológico. Mas acho que para a expansão do calo crioulo, deveria se olhar sempre mais, colocar em primeiro plano a funcionalidade. Que é através disso que o cavalo vai continuar crescendo e saindo fora do Brasil. O programa de hoje vai chegando ao fim. Mas sábado que vem tem mais. E eu te espero no próximo fim de semana. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho